A água é fundamental para manter as plantas vivas, mas o cuidado com os vazinhos vai além. Rogério fez algumas adaptações para o jardim ficar bonito e livre dos focos do Aedes aegypti. Os cuidados são os básicos que eu acho que todo morador deveria ter, pensando no cuidado da família e dos vizinhos. Então quem tem planta é todo dia dar uma olhada, procurar tirar a água acumulada e eu optei aqui em casa por um vaso, uma modalidade de vaso que é chamada coquedama, que usa o musgo. Enfim, ter esse cuidado como a gente tem naturalmente com as outras pragas. Ele já teve dengue e tem consciência da importância de evitar o contágio. Muito ruim, não recomendo para ninguém. Minha esposa também teve e a gente pegou fora, não estava aqui, não foi em casa. Pegamos fora. É uma doença que pode matar, principalmente idoso ou criança. Então a gente tem que ter muito cuidado. Agora o período de chuva que está se aproximando, o cuidado é redobrado. Uma análise do Infodengue, sistema de alerta para arboviroses desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas, apontam que no estado do Rio de Janeiro, até meados de outubro, foram registrados mais de 39.300 casos de dengue. O número é muito maior do que no mesmo período do ano passado, com pouco mais de 9.900 diagnósticos. Em Campos, no norte do estado do Rio, de janeiro a outubro deste ano, 2.911 pacientes foram diagnosticados com dengue. No mesmo período de 2022, foram apenas 194 casos, 1.400% a mais, mas tem explicação. Sempre que nós entramos numa fase de calor e muita chuva, a gente tem o risco do aumento do número da proliferação dos mosquitos transmissores. Então essa época do ano é esperada, do final do ano até o início do próximo ano, um aumento do número de casos. Somado a isso, a gente tem a população que vai se renovando e essa população está suscetível ao vírus da dengue. Então, todo ano, quando mais passa o tempo da última epidemia, a gente vai crescendo o risco de que a gente tenha um aumento do número de casos e é o que a gente está notando este ano. Nós temos esse aumento, que ele é considerável, nós não enquadramos ainda com epidemia e nem surto, mas a gente tem que ficar atento e pedir à população que já sabe quais são os cuidados que têm que ser tomados no seu quintal, principalmente. Outra característica típica da dengue é a circulação de sorotipos diferentes, que podem apresentar mais casos e sintomas semelhantes. Os sintomas iniciais, eles são muito parecidos. Nos primeiros dias, o paciente tem febre, dor no corpo, dor muscular, nas articulações, dor de cabeça, pode ter náusea, vômito. Então, esses sintomas iniciais, eles são parecidos. Alguns sorotipos, eles têm uma potencial gravidade maior, principalmente por acometer sistema nervoso central, causar uma hepatite mais grave. Então, a gente tem que ficar atento. O sorotipo circulante, ele é vigiado constantemente em campos, no centro da dengue. Nós colhemos o material que é enviado para a Fiocruz para ser feita, então, a análise do sorotipo que está circulando. Um quadro grave necessita de imediata atenção, pois pode ser fatal. Em campos, complicações da doença levaram a óbito um idoso de 84 anos, morador de travessão. Assim que os sintomas são identificados, o paciente deve procurar o quanto antes atendimento médico. Começou a ter dor no corpo e febre que não melhore com o uso de analgésicos e antitérmicos comuns do dia a dia, essa pessoa deve imediatamente procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Lá ela vai ser examinada, o médico, o enfermeiro vão tentar identificar os chamados sinais de alerta. Caso esses sinais sejam identificados, essa pessoa vai ser encaminhada imediatamente para o centro da dengue ou para as unidades pré-hospitalares. E caso, mesmo com a medicação, mesmo com a hidratação, esses sintomas persistam, aí sim, essa pessoa deve se deslocar até o centro de referência da dengue.